MegaGames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Sobrevivência Insana. E esse daqui já é o sétimo episódio. Pois é, pessoal. Conseguimos então sobreviver até o sétimo. É um recorde aí pras temporadas de Sobrevivência Insana, né? Porque a única temporada... Eita. Aê, caceta! Já matamos um. Matamos um tiozinho aí que tava se achando cara, hein? Meteu bala em nós, mas a gente se revidou e matou. Então, como eu tava dizendo, na primeira temporada a gente sobreviveu seis episódios. E essa daqui então já tá sendo sétima. O sétimo episódio é da quarta. Então, tamo conseguindo dar certo aí, né? Estamos conseguindo sobreviver. Bom... Deixa eu pegar a mochila do tio. Tô ouvindo barulho aqui. Aqui do lado eu vi barulho aí. Depois eu pego os itens dele. Ué. Mais ou menos é aqui que ouve barulho. Mas não tem ninguém? Que estranho, hein? Não, pera aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Deixa eu fazer um negócio. Ué. Ah, não tá dando pra... Pra deitar no chão, por quê? Sacanagem isso aí. SVD... Bala de... De 12 ele tem. Vamos pegar as 12 então. Já que a gente tá com bastante espaço, né? Cacete. Tô ouvindo bastante barulho. Não sei se é coisa da minha cabeça também. Ai, ai, ai. Aqui. Pegar essa 12 aqui dele. Bandagem. Adrenalina. Engine. Survivor Clothing. Não. Só isso mesmo que eu quero desse tiozinho aqui. E vamos seguir adiante. Vamos ir agora pra Grove Street. Ah, desculpem aí, pessoal. Vi uma galera ali comentando no chat até. Prato, você tá gravando e tal. Tem patriarca pra tudo quanto é lado, cara. Isso é muito foda. A gente conseguiu então matar a nossa primeira vítima aí no... Sobrevivência Insana. E pegamos a sua Double Barrel Shotgun. Essa 12 aqui parece mais uma... Uma Landfield do que uma 12 mesmo, né? Eles usaram a... O mesmo sistema da Landfield pra fazer essa arma. Muito foda. Mas o cara me soltou um tiro e tirou 6k de Blood. Tá louco. E minha cara demorou um pouquinho pra matar ele, né? Não foi um negócio tão rápido, não. Aqui tem uma Hamilton. Vamos pegar tudo quanto é arma aqui. Quanto mais arma a gente tiver... Melhor. Melhor pra se defender. Aqui eu já vou pôr a... A Hamilton na mão que é mais... Que é um combate um pouco mais perto, né? Grove Street aqui é um mapinha fechado. Então é um combate mais... Cor pra corpo. Mais perto, assim. Então... Tem que ter mais cuidado. Bom, o personagem tá ficando com sede. Vamos ver se a gente acha alguma... Alguma comida por aqui. Alguma bebida. Sempre bom ter isso no inventário, né? Melhor é ter sempre sobrando. Não parece que não tem nada aqui. Isso aqui é o quê? Bandagem e relógio. Hum. Bom, tem nada com nada aqui. Ai, uma CU aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Que mochilinha, hein? Que mochilinha. Graças àquele cara que a gente matou. Que a gente conseguiu essa mochila aqui. Porque senão... Se fosse depender de mim e dos loot aí... A gente ia ficar o vídeo inteiro. A temporada inteira. Só com aquela... Com aquela outra mochila que eu tava antes. Ai, ai. Eu ia acabar me aborrecendo. Ficando triste. Eu ia pegar a seu. Só pra dizer que eu ia pegar outra mochila. Mas eu ia ficar comendo slots também. Eita. Zombisado aqui, cara. Vamos bater perna. Negócio de ir pro hospital agora, né? Deixa eu ver. Ah, pior. Vamos pro hospital. Vamos pro hospital. Que nem bandagem eu tenho na mão aqui. Se eu tomar tiro, eu tô fodido. Ou tomar soco pra zumbi. Então, vamos voltar pro hospital lá. E enfrentar aqueles 500 zumbis que tem. Mocados lá. Caceta, cara. Quantos zumbis? Olha só. É filho indígena atrás de mim. Só de zumbi. Mais zumbi ali. Corre, cara. Bate perna. Bate perna que eles param de seguir. Caceta. Ah, caiu um airdrop. Onde é que caiu? Vamos ver. Ih, lá em... Lá na base naval. Na 69. Bem longe. Porra. Porra. Aqueles zumbis me querem, hein, cara. Aqueles zumbis me querem. Querem meu corpo nu. Pra se deliciar com a minha carne. Quantos tem online aqui? 36. Ah, agora sim, hein. Agora sim o risco de encontrar alguém é oito vezes maior. Que quase sempre tinha só 27, 28 pessoas online, né. Mas agora não. Agora tem 36. Sendo que o limite é 50. Então... Vou ficar esperto. Chegando perto da DP aqui. DP não é um lugar calmo. A DP costuma ter bastante PVP. Imagino das rimas aqui, ó. DP, PVP. Na DP sempre tem PVP. Tuti, tuti. Quero ver. Vou bem um bocadinho no cantinho aqui, ó. Quero que ninguém me encontre. Sou um homem feliz buscando por medicamentos. Quero me curar da AIDS. Tô bem quietinho, porque se eu ouvir algum passo, é melhor eu ouvir quando eu estiver calado. Porque se não... Sabe, né. Eu sou meio aéreo, assim. Aí eu é capaz de dar barulho e eu não ouvir. E acabar morrendo. Então por isso que eu tô meio quieto nessa série, tá, pessoal. Mal, aí. Vocês estão acostumados a... Eu falar, falar, falar. Encher o ouvido de vocês de... De informação, né. E aqui nessa... Nossa sobrevivência insana eu tô bem quietinho. Bem calminho. Olha o negócio que é diferente. Parece que não tem ninguém aqui. Coisa boa. Vamos dar a volta aqui, ó. Quero ver se não tem ninguém lá em cima daquele lugar que eu fui antes. No outro vídeo que eu vim aqui pro hospital. Que sempre tem gente ali. Vamos ver. Tá, mas dessa vez não tem ninguém também. Dá uma bisoiada. Ninguém em cima do hospital. Ninguém aqui pra cima também. Acho que tá limpo, hein. Podemos ir lá. Buscar pelos medicamentos. Torcei pra que tenha também, né. Porque, porra. O servidor tá bastante cheio hoje. Não sei se vai ter medicamento sobrando ali no hospital. Então vamos torcer pra que tenha. Senão eu tô ferrado. Nem que seja uma bandagem vale a pena pegar. Porque, porra. Sem nada na mão aqui. É tenso. É foda. E aí, mano. Não tem zumbi. Haha. Não tem zumbi hoje aqui. Coisa boa. Isso daqui. Bala de 45. Olha, tá. As balas da... Da pistola, né. Bom, o que que a gente pode deixar aqui, mano? A gente tá cheio de coisa aqui, ó. Essa SVD é uma sniper que eu sei. Mas se a gente pegar a munição vale a pena. Fica com ela no inventário, né. Nem tinha visto que tinha essa garrafinha de água aqui. Tava... Voando. Nem tinha percebido a presença dela no meu inventário. Bom, acho que é isso, né. Não posso pegar mais porque ocupador de espaço. Magic Kit. Ah. Vai um penkiller pro chão, então. Ah, bosta. Não tá indo pro chão. Não tá indo pra caixa. Pronto. Muito melhor dois Magic Kit do que dois penkiller. Haha. Bom, pessoal, então. Eu acho que eu vou encerrando este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. A gente matou aí. Nossa primeira vítima no Sobrevivência Insana. Quarta temporada. O negócio tá tenso. Nosso personagem tá com fome, com sede quase toda hora. Esse desgraçado aqui. Não quer ficar desnutrido um pouco. Mas também, olha só. Já é magrão, né. Não dá pra ficar mais desnutrido do que já tá. É isso daí, então. Muito obrigado a todos. Que assistiram o vídeo até o final. E que estão acompanhando aí. Essa temporada do Sobrevivência Insana. Se gostaram do vídeo, por favor. Não se esqueçam de me mostrar isso. Deixem os seus likes e adicionem também o vídeo, os favoritos, pra me ajudar aí na divulgação deste vídeo e do meu canal. Certo? Bom, tem um Monster Truck ali em cima, cara. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui antes dele. Conferir aquele monstro. Vem, monstro! Fábrica de monstro! Tá bom. Acho que não tem nada aqui dentro dele de interessante. E falta bastante coisa, como sempre. Então é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui!